No vídeo de hoje eu tô aqui em Lagos dos Carvalho, município de Senador Elóide Souza, na criação da minha amiga Nilma. Então se você tá chegando agora por aqui e não me conhece, meu nome é Jano Danto, seja bem-vindo. Pessoal, eu fiz questão de vir entregar a ela pessoalmente, essa mulher que é uma guerreira. E a prova de que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Então, tem muita gente que me pergunta, Jano, criação do porco dá lucro? Dá pra ganhar dinheiro? Dá pessoal, agora isso aqui tem que ter trabalho, dedicação, muita fé em Deus e principalmente amor pelo que faz. Se você for entrar em qualquer criação só pelo dinheiro, pensar só no dinheiro, você não vai progredir. Então aqui, ela tá fazendo as baiazinhas dela aqui, detalhe, ela me falou que o dinheiro tava curto, ela mesmo tava rebocando aqui. Então aí você tá mostrando que realmente quer. Ali ó, tá fazendo sua casinha ali ó, casinha não, casona, a casa dela é grande. O terreno foi com dinheiro de porco, a casa é com dinheiro de porco, essas porcicas aqui com dinheiro de porco. Fez outras porcicas na casa da mãe, entendeu? Planta roça. Então isso mostra que quando a gente quer, a gente consegue. Não existe nada impossível. E ela me falou ontem, olha, eu gosto de assistir seus vídeos porque é uma inspiração pra gente continuar. Então eu disse, então eu vou aí pessoalmente entregar e contar a sua história. Então você que tá vendo esse vídeo agora, você também pode, você também consegue. Entendeu? É só uma questão de decisão. Ela começou a criar os porcos no terreno da mãe. Comprou o terreno, fez essa parte das porcicas, tá fazendo a casa dela e depois vai fazer o outro lado. Então isso é só uma questão de decisão e progredindo. Então minha filha, parabéns pela dedicação, pela garra, pela coragem. Aí ela falou que tem um roçado de macaxeira ali ó, e tem mais quantas micorras de roça? 14. 14 micorras de roça. Então ela tem os carneiros em raio e vender pra limpar a roça. Então é isso, é dedicação, é coragem e é muita fé em Deus. Então, assim como você conseguiu e vem conseguindo na luta, que nada é fácil, pra quem decide, pra quem busca, consegue. E até ontem você me falou que uma pessoa tem atendido assim, cadê o porco? Você disse que tinha comprado a janudanta. Então sempre vai ter pessoas negativas querendo baixar a nossa autoestima. Sempre acontece isso. E eu disse hoje em dia, que ninguém, quando eu chego assim, as pessoas dizem assim, ah, tinha alguém me apoiando. Quem é que te apoia? Rapaz, até o momento quase ninguém. Tá vendo como é que é? Então as pessoas às vezes procuram, é questão do apoio. O apoio não vai vir, a gente tem que buscar a Deus e ter coragem de correr atrás, não é isso? Isso, exatamente. Se a gente não correr atrás, ninguém vai correr pra gente não. A gente tem que ter fé, força. E buscar e acreditar. E eu tenho fé que daqui um ano eu vou vir aqui de novo e vai estar tudo diferente, se Deus quiser. Ah, com certeza. Se Deus quiser. Vamos ali olhar os outros animais dela agora. Olha aí, pessoal, o galinheirozinho que ela fez. E ela disse que tinha mais de 80 pintas e morreu vários com gogo de caroço. Então ontem ela me pediu, eu procurei com um amigo meu, a gente já descobriu o remédio. E eu passei aqui o nome do remédio pra ela aplicar nos animais. Pessoal, eu entrei lá dentro. Não é lindo lá dentro, tá ficando linda a casa dela. São três quartos, uma suíte, uma sala grande, uma cozinha grande. E querendo já dá pra morar, que já tem piso, já tem tudo aí. Só terminar o reboco agora e botar energia. É isso, você vê aí o que a criação de porco faz na vida de uma pessoa. E se Deus quiser vai evoluir cada vez mais. Olha aí, pessoal, 34 desses animais dela estão aí. Muito lindo, muito bom mesmo. E aqui ela tá criando ainda, dividido. É uma parte lá nas baias que ela tá construindo. Outra parte aqui na casa da mãe dela. Na improvisação, com palha de coco, é o que eu digo sempre. Não espere o melhor momento pra começar. Porque esse momento nunca vai chegar. É você fazer o melhor com o que você tem. Tá vendo aqui que a baia é bem simplesinha, mas ela forrou com um pozinho de serra. Pra os animais não ter umidade. Porque se você não forrar um piso desse, além de dar diarreia nos animais, vai dar problema na junta. O cara manda pra mim, já, Lu, meus porcos não estão conseguindo andar. Tá com a juntinha inchada, tá com a mão inchada. É o piso. É o piso que causa isso no animal. Porque é muito sensível, entendeu? O suíno é desproporcional. É um casco muito pequeno e muito molinho pra o peso do animal. Então, você tem que ter o cuidado. Então, é o detalhe que faz o negócio progredir. E ela vinha me contando ali que é muito incrível. O marido teve que ir pra São Paulo pra trabalhar. E ela ficou sozinha com duas crianças pequenas pra tomar de conta. Tomar de conta desses porcos. E iria tomar de conta de roçado. O roçado, ela vendo uma ovelha, vendo um porco, bota o charlador pra limpar. Então, isso mostra que quando a gente quer, a gente consegue. Então, tem muita gente falando que quer, só da boca pra fora. Então, é uma frase que eu escutei e que eu levo pra minha vida. O que você faz, soa tão alto, que o que você fala, ninguém escuta. Tem muita gente falando que quer, da boca pra fora. Então, ela podia muito bem chegar e dizer, não, não dá pra me fazer não. Que eu tenho um menino pequeno, que eu tenho casa pra tomar de conta. Que eu tenho comida pra fazer, que eu tenho um menino pra levar pra escola. Mas, mesmo assim, ela tomando conta dos porcos sozinha. Administra a obra, quando sobra um dinheirinho, faz renda aos poucos a casa. Vai fazendo aos poucos as porcicas. Vai mexendo com o negócio do roçado. É isso. É quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Olha aqui, ó. Essa criaturinha tem quanto tempo de vida? Tem. Tá pra fazer nove meses hoje. Nove e meio de vida. Então, muito feliz de conhecer você pessoalmente. Você tinha falado um pouco da sua história. E eu tenho certeza que sua história vai servir de motivação pra outras pessoas. Porque tem muita gente arrumando desculpa e não correndo atrás. Então, você é um exemplo vivo de que quando a gente quer, a gente consegue. Você tem duas crianças pequenas, que esse aí tem nove meses e o outro tem quantos anos? Não, esse outro não é meu, não. Não, esse outro não é seu, não. Só tem esse aí, é? É, esse outro é meu vizinho, que é mesmo que tem meu irmão. Que seu filho, né? É. Mas aí é o que as pessoas, você vai fazendo o melhor que você tem. Você ganha um dinheirinho, vai mexendo na casa. Isso mesmo. Vai fazendo a pocica. Vai mexendo no roçado. Quando, com 14 mil corra de roça, quando você vai arrancar, você vai poder terminar a sua casa, se Deus quiser. E melhorar a sua instalação. Então, foi um prazer pra mim conhecer você, conhecer um pouco da sua história e que Deus abençoe e precisando de mim, eu tô às ordens, viu? Pronto, muito obrigado. E Deus abençoe você também. Então, obrigado. Então, pessoal, tamo junto aí. Esse é o meu vídeo, eu tô trazendo. E peguem a inspiração dessa mulher. E eu mandei até pra ela as fotos ontem de noite, de quando eu comecei. Eu comecei nas baías de Java Calvocante, emprestada. E eu tinha quatro porquinhas. E do meu começo foi difícil também. Você pode ver aí nos meus vídeos antigos do canal. Eu levando galinha pra vender na feira. Eu correndo atrás. Eu tinha uma motinha. Nenhum carro eu tinha pra andar. Pegava a motinha, putava a porca no reboque. Ia cobrir em casa de vizinho quando tinha barrão. Então, tudo na vida é uma questão de decisão. E graças a Deus, por ter decidido, em três anos, Deus mudou minha vida completamente. E hoje eu posso ser benção na minha vida. E também, de uma maneira assim, indireta, ser benção na vida de outras pessoas. Através desse simples trabalho que a gente faz aqui. No YouTube, a gente vem impactando vídeos de milhares de pessoas. Eu recebo mensagem direto de pessoas. Janu, eu assisti seu vídeo, comecei a fazer, meu negócio deu certo. Tô criando veia, tô criando porco, tô criando galinha, tô criando peixe. Tudo que você, botando na sua cabeça que dá certo, tiver fazendo papai do céu e correr atrás, você consegue. É uma questão de decisão. E eu falei semana passada no vídeo meu. Sucesso não tem nada a ver com escolaridade. Não é o nível de inteligência que você tem de escola. É o nível de querer. Você tem que querer e buscar todos os dias. Tá bom, pessoal? Então que Deus ilumine cada um de vocês. Abençoe todos vocês. E com trabalho, dedicação e fé em Deus, a gente chega lá. Tamo junto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.